Bom dia galera! Bom dia! Só no cappuccino Olha ali Que chique Nossa amor, tem que comprar mais cápsula Tem né? Você gosta dessa cápsula? Que cheira Aí quem vem ver a cápsula Não, é a chocolate quente mãe Vamos fazer o pãozinho E agora, olha Montando a mesinha aqui pra gente Olha o bolinho de cenoura Você pegou a chinha pra combinar com o seu vestido? Não! É porque é tudo das cores que eu gosto mesmo Fazer aqui um pãozinho Você come a bundinha? Não, tem três, mas eu como Eu não gosto da bundinha não Eu não ligo não E não? E aí? Você quer um peru? Quer amor? Ele tá querendo ir lá já Ah, você quer ir lá? Quer a gente tomar café primeiro? Ó, calma que a gente leva Ah, daqui a pouco Mano galera, eu levo ele A Rebeca tá dormindo, eu acordo e levo né? E aí ele já tá ansioso já Vai lá Nós já vai tá? Daqui a meia horinha